Pessoal, hoje é o último dia para que os pais ou responsáveis por alunos de escolas municipais de Arassatuba digam se querem ou não que os filhos voltem para a aula presencial. A Vivi Santos ao vivo tem as informações para a gente. O que os responsáveis ou pais precisam fazer, Vivi? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o que os pais precisam fazer é bem simples. Os pais precisam preencher um documento pela internet para confirmar se querem ou não mandar os filhos à escola no retorno às aulas que voltam no dia 19 de abril. É bom reforçar, Casa Grande, que nós estamos falando de escolas municipais aqui de Arassatuba, ou seja, ensino infantil e fundamental. O documento está no site da Secretaria de Educação e o endereço é este aqui, arassatuba.demandanet.com Quem não tiver como acessar esse documento pela internet deve ir até a secretaria da escola onde o filho está matriculado. Preencher esse documento, Casa Grande, é importantíssimo para as escolas terem controle da quantidade de estudantes que vão retornar às aulas. Só reforçando, então, é arassatuba.demandanet.com e quem não conseguir, então, preencher pela internet deve dar um pulinho na escola da criança. Lembrando que as aulas voltam no dia 19 de abril, com rodízio entre aulas presenciais e pela internet e com, no máximo, 35% de crianças nas salas de aula. Eu volto com você. Tá certo, Vivi. Obrigado pelas informações. Lembrando que essa data e esse protocolo de cadastro serve para quem é aluno em Arassatuba. Outras cidades da região estão adotando outras medidas, outras formas para essa retomada. E, claro, a gente vai atualizando as principais aqui no nosso programa. Continúa aqui no nosso programa. E aí